É pessoal, contando ninguém acredita. Faz muitos anos que eu gravei essas imagens, escondido com vergonha, mas aí está. O homem sexual chegou no parque de Dom Pedro, tanto ele quanto eu estava com dificuldades financeiras, nós estávamos ali pelo mesmo motivo, carregando o celular naquele ponto que ali era disposto para o público. E ele me contava que onde ele ia com aquele carrinho, criando os cachorrinhos, inclusive bem alimentados, e as galinhas, ele era expulso por algum tipo de segurança. Uma coisa interessante de se observar como é que alguém cria galinhas e cachorros em um carrinho de supermercado. Aquele homem fazia isso. Eu vi pessoalmente, inclusive tem algumas imagens. É igual eu. Já aconteceu, o bebê é agarrado ali, claro. Olha ali na metade, só. Vai pra ganhar no soco. Gostaria muito de rever e saber a situação desse homem neste momento. Parecia uma pessoa lúcida e inteligente, mas não demorou muito. A segurança se aproximou, a segurança do parque de Dom Pedro, e mais uma vez, a triste sentença. É, meu querido, paga o seu tru, aí esquece não que você sai. É, pode bater se deixar em uma dor, mas fala mais alto. Pessoal, enquanto isso, os fanáticos, lunáticos, tentam ressuscitar. A Maria L. Franco, pondo fogo em tudo e atrapalhando o bom andamento da capital paulista, São Paulo. Pessoal, esse polvo, esse polvo não tem cérebro. Tem qualquer coisa, mas não cérebro. Veja. São bandidos. Estamos há 20 anos vivendo essa desgraça do nosso país. Pedimos intervenção militar em todo o Brasil. Até o próximo vídeo. Por favor, e por favor, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado. Uma vez, venho aqui, né, pedir que vocês colaborem com o canal, não é, com aquilo que você puder. 10 centavos, 10 centavos, por quê? E esse pequeno valor para você é um grande valor para nós. Continue nos ajudando para que nós possamos levar avante o nosso projeto. Peço a você que colabore com esse canal. Veja como colaborar aí embaixo da... Você que não é inscrito, nos ajude, pois os canais da direita têm muitas dificuldades, né? Na sua história de 2022, Bolsonaro na cabeça, Brasil acima de tudo. Se inscreva neste canal e nos ajude a continuarmos defendendo a nossa pátria amada, Brasil Compatível. E muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou do vídeo, por favor, por gentileza, assine este canal, tá? E compartilhe com seus amigos na sua rede social. Eu sou Luiz Alexandre e fico por aqui deixando um abraço a todos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto